E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje vim trazer pra vocês os melhores games grátis para Android. O primeiro game de hoje é o Ninja Chicken, vamos lá? Aqui você escolhe o mapa que você quer jogar, ou a fase. Vou pegar aqui a fase 2. No início da partida ele me dá um objetivo, no caso aqui é pegar 10 moedas de prata, uma missão. E é bem simples, é pular e também se agachar. Então no caso aqui eu tenho que pegar as moedas, depois que eu pegar 10 moedas de prata, eu venço aqui e posso passar para o próximo mapa. É bem simples, então já peguei 6, agora 9. Ok, assim que terminar aqui o mapa eu passo. Então o jogo é bem fácil no começo, mas conforme você vai avançando, vai ficando bem difícil. A parte visual do game está bem legal, com certeza vale a pena fazer o download. Vamos lá para o segundo game. O segundo game é o Traffic Racer. É um game um pouquinho diferente, não é um game assim de você vencer outros oponentes, mas tem algumas missões que você tem que fazer. O legal dele é que ele te oferece vários carros para você usar. No começo só tem esse, essa camionete, você pode escolher aqui a cor. Tem aqui rodas, você pode comprar novas rodas e novas cores com o dinheiro do jogo e fazer upgrade, deixar o carro mais rápido. Então tem outros carros aqui também, o legal é que são carros de verdade, marcas reais, isso que eu achei legal. E para comprar os outros carros também, você vai juntando o dinheiro do jogo. Então eu vou dar um play aqui e aqui você escolhe o modo que você quer jogar. Vou pegar aqui o primeiro modo e o deserto. O objetivo é simples, é chegar o mais longe possível sem bater nos outros carros. E se você conseguir manter uma velocidade acima de 100 km por hora, sem bater, você ganha mais pontos ainda. Então aqui está fácil, mas daqui a pouco começa a aparecer um monte de carro no meio do caminho. Eu gostei da física do game, está bem legalzinho. O gráfico, apesar de ser simples, está bacana também. E aqui no lado direito você acelera e no lado esquerdo você freia. Então como eu bati, eu perdi. Dá para dar um restart aqui, ok. Tem aqui também um farol que você pode acender, não serve para nada eu acho, mas tudo bem. Então vamos de novo, ver se eu consigo fazer mais pontos. Aqui freia, bem simples. E a direção você usa aqui o acelerômetro. É, já bati. Enfim, com certeza é um game que vale a pena fazer o download. Vamos lá para o terceiro game. O terceiro game é 300 Ascensão do Império. É o jogo aí do filme que está passando no cinema. É a continuação dos 300. O game é muito louco, tá? Muito bacana mesmo. É tipo um hack and slash, algo do tipo. Porém é muito pesado, tá? Aqui rodou, mas rodou meio que travando. Mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês, para vocês terem uma noção de como é o game. E realmente é bem divertido. Vou começar aqui. Tá, então tá aí o game. Tá em 3D. Um gráfico bem bonito. Tá, o gráfico está bem legal mesmo. E o sistema de combos que eles colocaram aqui ficou muito louco. Para quem já viu aquele jogo Rise of Rome lá do Xbox One, vai se identificar com esse game aqui. É bem parecido, né? O sistema de luta. É claro, esse é bem mais simples. Ele dá uma travada quando você começa a jogar, tá? Depois que você já está um certo tempo jogando, ele não trava tanto. Porém, mesmo assim o game é bem pesado. Mas o gráfico está bem bonito mesmo. Esse celular aqui tem 1GB de RAM, tem um processador razoavelmente bom. Mas para rodar sem dar nenhuma travada, tem que ter, sei lá, mais memória e um processador mais forte. Mas o game está muito legal, com certeza. Vale a pena fazer o download se você tem um celular um pouquinho mais forte, um pouco mais robusto. Então, como sempre, vou deixar o link para o download na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e valeu!